O coletivo do Quingoma venceu o edital de campanha por meio do projeto Ecologia dos Saberes, que visa fomentar a conscientização da biodiversidade do local. O professor Tássio está aqui com a gente para falar sobre esse edital e o que foi que eles ganharam com isso. Seja bem-vindo, Tássio. Olá, tudo bem? Pois então, nós conseguimos uma conquista muito importante, que foi vencer esse edital da CAR, que é um edital vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado da Bahia. Conseguimos, através dessa seleção, captar um recurso na ordem de 300 mil reais. E por meio desse montante, nós vamos investir na produção da comunidade quilombola do Quingoma, que fica aqui em Lauro de Frentes. Vamos realizar políticas de formação, como por exemplo, o curso de Agroecologia e Bioconstrução e também o curso de Turismo de Base Comunitária. Além disso, nós vamos construir um espaço multiuso com uma cozinha sustentável com a reutilização da água, energia solar, coleta seletiva do lixo. Vamos também construir um museu comunitário, uma lojinha para que os quilombolas e os indígenas possam vender os seus artefatos culturais. E com isso, a nossa ideia, o nosso objetivo é criar um ciclo de desenvolvimento local no quilombo do Quingoma, que é uma comunidade quilombola já reconhecida pela Fundação Palmares e, como vocês já devem saber, tem uma questão social. A comunidade do Quingoma é uma comunidade marcada pelo desemprego, pela desigualdade, pela violência, alcoolismo e, através dessas ações formativas, nós vamos conseguir ampliar e diversificar a produção agrícola local, inclusive fortalecendo a feira de agricultura familiar que já existe na comunidade e acontece todos os sábados. Vamos gerar trabalho, renda, inclusão social, protagonismo comunitário e, assim, esperamos criar um ciclo de desenvolvimento local, tendo em vista a prosperidade dessa comunidade que tem uma história tão bonita e que precisamos conhecer mais. Para participar desse edital, o que o pessoal do Quingoma precisou fazer para passar nas cinco etapas? É isso, foi uma etapa, foi uma seleção extremamente concorrida que envolveu todo o estado da Bahia. Nós fomos o único grupo que representamos a cidade de Lauro de Freitas. Ficamos em segundo lugar em toda a seleção e foi realmente um desafio porque tivemos que cadastrar um edital 200 famílias quilombolas. Então, realmente foi algo desafiador, mas nós conquistamos e, através desse recurso, vamos conseguir realizar todas essas ações. E quem é que vai poder participar dessas ações, dos cursos, da cozinha? Quem é que vai poder desfrutar disso? A própria comunidade, principalmente as mulheres, as matriarcas, as mais idosas. Queremos atender também um público juvenil, a juventude, jovens de entre 18 a 30 anos. E a ideia é que realmente a comunidade possa ser protagonista em todas essas ações. E esse projeto vai sair do papel em quanto tempo? Em quanto tempo a população vai poder desfrutar desse benefício? Pois então, algumas dessas ações já acontecem. E aí, com esse recurso, nós vamos potencializar em ampliar as ações. Então, por exemplo, o turismo de base comunitária. Já vamos realizar a quinta edição. E qual o objetivo do turismo de base comunitária? Que faz parte desse projeto que nós ganhamos via edital. Viabilizar, levar para a comunidade, que é uma bola do Kingoma, turistas visitantes, eles têm a oportunidade de conhecer os principais pontos da comunidade, os pontos de maior valor histórico, cultural, ambiental. E aí, além de conhecer a cultura local, eles consomem também os produtos da região. Frutas, o artesanato que é produzido na comunidade. E a ideia é a gente, através do fortalecimento desse projeto de turismo de base comunitária, que já vamos para a quinta edição, gerar uma economia solidária e beneficiar as famílias que ainda vivem da produção agrícola, que ainda vivem da venda dos seus artesanatos. Então, a nossa ideia é iniciar as ações ano que vem. E aí, vamos realizar esses dois cursos, qualificar a comunidade cada vez mais, para que a própria comunidade possa fazer a gestão do turismo, ou seja, os próprios moradores vão ser os guias de turismo. E a ideia é movimentar a comunidade, valorizar a cultura local e gerar renda para todas as famílias que lá vivem. A gente percebe que você ficou entusiasmado, você é um entusiasta para esse projeto, e a gente entende também que o desenvolvimento deve ir para todo mundo. E esse projeto que o pessoal venceu vai ser muito importante, Tassio. Muito obrigada por seus esclarecimentos, e a gente espera poder te convidar em outro momento. Obrigado.